Sabia que o Invencível conseguiria solar muitos personagens de ranking alto de One Punch Man? E se eu te falar que provavelmente ele iria solar a maioria da obra? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo! Salve salve Illuminati na área! Todo mundo sabe que o universo de One Punch Man é bastante poderoso, mas eu acredito que ele é muito superestimado por causa do Saitama. Então esse vídeo vai ser na mesma pegada do Goku solo a todo o universo de Invencível. Eu vou dar alguns pontos do porquê eu acredito que Invencível iria vencer os personagens citados, ou a maioria. Lembrando, não é batalha mortal, eu vou escalando aos poucos os personagens, começando com os mais fracos e aumentando o nível de poder dos inimigos aos poucos. Sabe o que também aumentaria o nível do vídeo? Você deixar esse like aí embaixo é rapidinho, e se você não concorda com algum resultado, apenas diga aí no comentário, que eu vou ver e provavelmente te responder. E tudo nesse vídeo é a minha opinião baseada em algumas leituras que eu vi dos personagens e das obras. Recado dado, então bora pro vídeo! Vamos apresentar um pouco do Invencível para quem não conhece. Ele é um híbrido da raça Viltrumita com humanos. Por causa dessa linhagem, ele é mais forte, mais resistente e mais rápido que um humano comum, além de possuir um fator de cura, voar e outras capacidades. Porém, ele também consegue se tornar mais forte em momentos de crise pelo excesso de adrenalina. Ele também possui outras coisinhas, mas que não são tão relevantes pra eu citar no vídeo. Bom, vamos iniciar o vídeo com Invencível vs. Heróis de Rank B. É claro que eu não ia começar por muito baixo para não entender o vídeo, então eu comecei com os mais altos do Rank B. Os mais altos seriam Glacys, Witch Horn, Mountain Ape, Eilishas e Fubuki. Bom, Glacys é praticamente os Saitamis do treinamento, porém sem perder o cabelo. Ele é mais forte, mais rápido e resistente do que um humano comum, conseguindo durar alguns segundos contra Garou em sua luta. Mas logo foi jogado de lado por não ser tão poderoso. Glacys não seria nenhuma ameaça para o Invencível, já que ele é praticamente um humano comum um pouco mais forte. Evoluindo um pouco, vamos para o Witch Horn. Bom, ele não seria nenhum desafio para o Invencível. Ele possui os atributos consideravelmente melhorados, mas não seria muita coisa perto do Invencível. E digamos que o máximo que ele poderia fazer é usar o seu Pile Pison, que consegue destruir árvores grossas. Mas Invencível é acostumado a receber golpes bem mais poderosos que isso, como explosões de cidades. Indo para o Mountain Ape, ele também seria outro que dificilmente iria conseguir arranhar o Invencível. E o mesmo serve para E-Lashes, pois nenhum deles tem uma grande capacidade, velocidade ou força para conseguir ferir o Invencível. Bom, a Fubuki seria a mais chata. Eu sei que ela vira rank A no mangá, porém não tem uma classificação clara na sua numeração. Então botei ela como rank B para ficar mais fácil de definir. Fubuki é uma Esper bastante poderosa se olharmos para o seu verso. Inclusive, acredito que Invencível seria um tanto atrapalhado pelas suas habilidades mais poderosas, como a Tempestade Infernal. Entenda, eu disse atrapalhar não se ferir. Mesmo que ele ficasse ali por muito tempo, ele não iria ficar sem A, afinal, Viltrumitas podem ficar semanas segurando o oxigênio. Então, ele facilmente sairia do tornado e nocautearia ela. E bom, eu não citei o Saitama nessa parte para ficar mais para frente. Bom, partindo para o rank A, temos agora os heróis conhecidos como Okamataishi, Lion e Sweet Mask. Começando pela discípula do Atomic Samurai, Okamataishi. Ela possui uma força bastante impressionante para o humano. Além disso, ela é bastante rápida e possui sentidos aprimorados. Ela poderia dar algum leve trabalho para Invencível por causa de seus sentidos, caso ele se segure no início. Mas quando ele se soltar um pouco mais, ele provavelmente agarraria ela e nocautearia. Evoluindo um pouco mais na categoria, teríamos Lion. Que bom, seria praticamente o mesmo da anterior. Porém, um pouco mais forte, rápido e resistente. Não acredito que Invencível teria algum problema sério contra ele. E por fim, chegamos em Sweet Mask. O último antes de chegarmos no Rank S. Sweet Mask é bastante forte em comparação ao humano, capaz de levantar entulhos e machucar diversos monstros sem muita dificuldade. Além de ser consideravelmente rápido e resistente. Mas como disse, para os padrões humanos, ele dificilmente conseguiria tocar Invencível. E mesmo que tocasse, seria muito difícil ele causar algum ferimento ou arranhar sua pele superficialmente. E provavelmente nem isso. Ainda agora para os níveis mais altos, o Rank S. Com Metal Bat, Genos, Flash Flash, Dark Shine, King e Samurai Atômico. A Tatsumaki e Blast vão ficar de fora do Rank S. Vou deixá-los mais para frente na próxima categoria de Pesos Pesados. Bom, a partir do Rank S, já temos algumas complicações para o nosso Invencível. Metal Bat é superior a todos os mostrados anteriormente nesse vídeo. Conseguindo destruir prédios e o solo com seus golpes. E até mesmo ferir uma das centopeias. Graças a sua grande força e o aumento dela pelo seu espírito de luta. Ele poderia ser uma luta de alguns minutos caso Invencível se segurasse. Mas Invencível ainda se mostra a ser mais rápido e forte que Metal Bat. Além de conseguir aguentar mais porrada que o nosso bad boy. Partindo para o Cibog Demônio. Temos o aluno de Saitama. Gemos. Aqui complicou muito mais para Invencível. Genus pode não ser tão poderoso contra Invencível fisicamente. Mas possui bastante poder de projeção de energia. Que iria dificultar essa luta. Porém, Invencível ainda seria mais rápido e muito mais resistente que Genus. A complicação seria se uma das rajadas mais poderosas acertasse Invencível. E mesmo que Genus soltasse uma rajada poderosa em Invencível. Invencível teria bastante condições de desviar da mesma. Se estiver atento. Agora vamos para Flash Flash. Bom, se Genus tinha muito poder de ataque. Flash é totalmente o contrário. Ele é bem mais fraco e frágil que o nosso Viltrumita. Entretanto, ele é muito mais rápido. Flash teria dificuldades em vir Invencível. Por causa da sua resistência. E Invencível, mesmo sendo maximamente mais rápido que a luz, teria dificuldade em acertar o loirinho. Mas, em uma batalha que durasse mais, acredito que Mark poderia aguentar mais. Já que Filtrumita são feitos para viajar semanas no espaço. Mesmo sem se respirar ou alimentar. Claro que eles precisam. Mas nem menos que um humano comum. Além de conseguir se cansar menos durante o confronto. Acho que Invencível poderia vencer. Assim como também poderia dar um certo empate. Pela diferença de atributos. Indo agora para o Dark Shine. Bom, ele seria bem rápido para o Invencível vencer. Olhando os status dele. E pesquisa durante o vídeo. Ele parece praticamente o nível do Imortal. Lá da franquia Invencível. Então não vou me estender muito a ele. Indo agora para o nosso King. Aqui nem vou perder meu tempo. O Invencível não teria a mínima chance. Mas eu apenas vou continuar o vídeo para não ficar tão curto. Indo para o Atomic Samurai. Bom, aqui temos outras diferenças de atributos. Atomic Samurai poderia ferir o Invencível dependendo da ocasião. Bom, por que eu digo isso? A habilidade de corte de Atomic Samurai é bastante ampliada. Tanto que ele conseguiu desfazer a energia do Imperador Mendigo. Além de que, ele conseguiu efetuar dezenas de cortes em uma fração de segundos. O que seria mais rápido que a velocidade do nosso Invencível. Porém, ainda continuaria sendo mais fraco. E se ele pegasse Invencível desprevenido. Ele provavelmente conseguiria ferir o Viltrumita. Mas ainda não vejo uma chance maior de vitória dele. Mas o que seria uma luta complicada para o Viltrumita seria. Bom, aqui na categoria de pesos pesados. Foi eu pegando alguns personagens que eu achei que iria valer mais a pena deixar para o final do vídeo. Entre eles estão Garou, Saitama, Blast e Tatsumaki. Começando pela Tatsumaki. Aqui seria bem mais barra pesada para o Invencível. Ela com seus ataques telecinéticos. Pode levantar gigantescas estruturas para atacar nos seus inimigos. Além de ser extremamente rápida. Tanto ou até mais que o Invencível. Claro, eu consigo ver uma vitória dele sobre ela. Porém, as chances levam mais para uma vitória dela sobre ele. Mas nenhum resultado é impossível. Indo para Blast. Bom, acredito que o Invencível seja mais rápido que ele. Porém, as vantagens de Invencível acabam aqui. Blast é mais forte em seu potencial destrutivo. E mais resistente. Além disso, ele possui uma variedade de poderes. Como os Portais. Então, não vejo Invencível tendo muitas chances de vencer ele. Indo para o Garou. Bom, vou pegar o Garou Monstro e Garou Cósmico. Começando pelo Monstro. Bom, seria bem equilibrado desde o início. Se usássemos o Garou Monstro. Eles teriam velocidade parecida. Força parecida. E resistência parecida. O problema dessa luta. É enquanto o Invencível iria ficar mais forte por causa da adrenalina. Garou poderia se aprimorar ao estilo de luta de Invencível. E até mesmo ultrapassar o nosso herói alienígena. Mas acredito que demoraria um pouco. Além disso, Garou tem técnicas que ignoram a durabilidade que seria um problema para o Invencível. Agora, partindo para o Garou Cósmico. Eu acredito que o Invencível conseguiria facilmente aguentar as radiações de Garou. Já que ele lutou no espaço. E até mesmo aguentou a radiação de estrelas ao lutar nelas. Mas de resto, Garou levaria a luta com dificuldade média ou baixa. Indo para o grande finale. Saitama. Aqui, eu veria algo diferente. Ambos tem habilidades bem parecidas. Tirando o fato que o Invencível voa. Mas de resto é quase tudo igual. Vejo Saitama se segurando no início. E Invencível fazendo o mesmo. E eles evoluindo durante a luta. Até que bom. Saitama venceria Invencível. Mas ele iria gostar do mesmo. Já que ele é outra pessoa que treina bastante. E é bastante poderoso. Acredito que Invencível poderia ser até mesmo um parceiro de treino de Saitama. Quando ele quisesse passar o tempo. Mas até aqui é só viagem minha. Bom, esse foi o vídeo. Como viram, eu mostrei meu ponto de vista. Que Invencível poderia vencer quase todo o universo de One Punch Man. Eu não citei pessoas mais fracas. Ou que estão de nível parecido para o vídeo não ficar muito extenso. Eu apenas citei o que tinham mais chance. E menos chance de ter alguma coisa com Invencível. Com ele iniciando contra heróis de rang B. Superando os classe S mais pica. E ficando no nível dos mais fortes da obra. Mas não chegando a sua nota do mundo. Você acha que teria algum resultado diferente? Então diz aí no comentário que eu vou provavelmente responder. Eu sou o Eluminati. E até a próxima.